A nossa equipe esteve agora há pouco na cidade de Cambé, onde uma escolinha de futebol foi visitada pelos bandidos também. Estes garotos são do Clube Atlético Cambé. O time pertence a um projeto que acolhe mais de 100 jovens carentes de 11 a 17 anos de idade. A gente trabalha segunda, quarta e sexta, né? E é onde a gente tira a molecada da rua, tira a molecada de risco. A coisa que a gente descobre bastante deles é a escola, né? Nota na escola e formar cidadão, né? Esse aí é o intuito da gente. O projeto funciona no Centro Esportivo Castelo Branco, em Cambé. Mas nesta quinta-feira, os garotos tiveram uma decepção ao chegarem para o treino. Quinze bolas de campo, que ficavam nesta sala, foram roubadas. O rapaz que chegou aqui, que trabalha aqui de manhã, encontrou a porta aí toda escancarada e deu falta das bolas, né? Que é de treino, mais ou menos umas quinze bolas aí. E deu falta delas e até agora nada. E a gente gostaria de recuperar isso aí. A gente, na verdade, até aceitando doações, né? Porque é um projeto e a gente não tem dinheiro toda hora para ficar comprando bolas. Aí o pessoal vem e faz uma sacanagem dessa aí. Muita sacanagem, né? Muita sacanagem.